Olá, meus leitores! Aqui é a Esté e hoje eu vou falar sobre os custos da minha viagem de intercâmbio. Eu tava devendo há um tempo já esse vídeo, então eu vou falar os valores em dólar, porque como eu viajei no ano passado e o dólar do ano passado pra cá mudou bastante, então todos os valores do vídeo vão ser em dólar, tudo bem? E antes de começar o vídeo, eu só vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de deixar o seu like, porque isso ajuda a compartilhar o meu trabalho e fazer mais vídeos como esse. Então, eu fiz um curso de um mês no ano passado, em maio, eu comecei a me planejar em... assim, eu já andava me planejando faz tempo, porque, como assim, eu guardei o dinheiro, o dinheiro era meu mesmo, então eu me organizei por bastante tempo, eu falei isso no outro vídeo, vou deixar ele aqui em cima, que é como economizar dinheiro pra viagem. Então, mas eu fechei mesmo o pacote em final, assim, de setembro pra outubro do ano anterior ao que eu viajei, que foi 2014. Eu fechei em setembro, outubro de 2014, ali, comecinho de outubro de 2014, pra viajar em maio de 2015. Foi um timing legal, mas com certeza, quanto antes você puder se organizar melhor, né, porque eu ainda não consegui pegar um quarto single que eu queria em São Francisco, eu dividi porque eu não consegui uma vaga. Então, quanto antes você puder, melhor, mas eu também não me achei super prejudicada por esse tempo que eu fechei antes. Então, eu viajei pra São Francisco e Nova York, eu passei 30 dias nos Estados Unidos, e a minha viagem foi a seguinte, eu fui de São Paulo pra São Francisco, passei 15 dias em São Francisco, fui de São Francisco pra Nova York, passei 15 dias em Nova York, e de Nova York eu vim pra São Paulo. Eu não fiz outras viagens no meio, me arrependo. Isso é uma coisa que eu me arrependo, eu queria ter tido ali uma organização nos meus finais de semana, pra eu ter viajado pra alguns lugares próximos, mas como foi minha primeira viagem internacional, eu ainda não manjava de várias coisas, e sinceramente, apesar do arrependimento, eu acho que eu não tava preparada pra fazer alguns trechos ainda. A primeira viagem sempre dá um medinho, assim, foi a minha primeira viagem internacional, e é a primeira vez que eu fiquei completamente sozinha, porque eu fui viajar sozinha. Então, eu acho que as escolhas que eu fiz na minha viagem valeram a pena. Vale a pena dizer que eu paguei mais caro em algumas coisas na viagem, porque, exatamente porque como era minha primeira viagem, eu quis ter todo o conforto e tal. Mas eu vou falar os valores certinho pra vocês. Eu vesti o meu intercâmbio com a Information Planet, da Vila Madalena, eu vou deixar aqui embaixo o endereço deles, caso alguém queira, enfim, pra ficar mais fácil. E eu fiz um curso, então, de 30 dias de inglês. Eu já falava inglês, só que eu achei que era uma boa oportunidade pra eu poder ficar numa república, pra eu fazer um curso fora, pra eu ter esse meu currículo. E por quê? Por causa do curso, eu podia ficar em uma república. E lá eu conheci várias pessoas, então, por estar indo sozinha, eu fiz essa opção. Então, eu fiz um curso de 15 horas semanais, que dava 3 horas por dia. Pra isso, eu não precisava tirar o visto de estudante, então, isso tirou o gasto do meu visto de estudante. Eu tirei um visto de turista normal. E é mais fácil também, enfim. Então, 15 horas semanais é um tempo que é tranquilo, você pode usar ainda o de turista. Em um mês, né? Que foi o curso que eu fiz. Então, eu fiquei 15 dias fazendo curso em São Francisco e 15 dias em Nova York. Eu escolhi a EC English School, vou deixar também aqui o site deles pra vocês darem uma olhada. A EC foi super recomendada por mim, por vários amigos. Antes de eu chegar na agência, várias pessoas já tinham me falado sobre a escola. E, realmente, o sistema deles foi ótimo, tudo muito legal. E, assim, você paga um valor padrão pelo curso. E, quando você chega lá, você faz um teste de nível pra ver onde que você vai ficar. O valor que eu paguei foi pelo curso e pela acomodação. Nos dois, como eu falei, eu fiquei em república. Eu preferi ficar em república. Em São Francisco, eu dividi o quarto. E, em Nova York, eu fiquei num quarto sozinho. Eu só dividi em São Francisco porque, realmente, não tinha mais quartos single ou quando eu contratei o pacote dos meus estudos. Ambas as repúblicas eram super bem localizadas. A de São Francisco, eu pegava o transporte pra ir pra escola, mas era super rapidinho. E, em Nova York, eu ia andando mesmo porque a escola fica bem perto da Times Square. Era uma travessa, ele acha que era Broadway. E dava pra ir a pé. E, sim, em Nova York, ficava muito perto da Times Square. E, assim, em Nova York, eu adorei a república de Nova York porque ela ficava dentro de um hotel. Eram dois andares de um hotel. E era muito legal. Em São Francisco, eu fiquei numa casa que era uma república e tinha todo um clima família. Foi muito legal. Eu fui muito feliz nas minhas acomodações. Eu não tenho do que reclamar porque, realmente, foi muito legal. A experiência de acomodação em escola foi ótima. Eu paguei 3.307 dólares. Na verdade, 3.690 dólares no curso e acomodação. Isso contando o mês inteiro, tanto São Francisco e Nova York. Então, meu curso mais acomodação saiu por 3.306 e 90 dólares. As minhas passagens eu comprei pela decolar e eu paguei 1.462 dólares. Da viagem de Nova York pra São Paulo foi direto, mas o meu voo de São Francisco... De São Paulo pra São Francisco teve uma escala. Foi bem cansativo. Levou 19 horas pra chegar lá. Mas, assim, foi bem tranquilo fazer as escalas. Não teve nenhum problema. Essas 19 horas foi porque o avião que eu tava teve um problema. E aí, foi por isso que acabou dando, enfim, mais tempo. Eu fui pela United Airlines. É, foi pela United que eu fui. E aí, ainda tem um programa de milhas legal porque eu fiquei com várias milhas pra próxima vez que eu for viajar. O meu seguro de viagem foi 220 dólares. Eu peguei um que chamava Student Diamond. Que eu olhando lá as coberturas pra mim fazia mais sentido. É muito importante fazer seguro. Eu não lembro agora se é obrigatório ou não. Acho que é a escola perto que você tem um seguro obrigatório. Mas, de qualquer forma, é bom você fazer, né? Você não sabe o que vai acontecer lá. Então, mesmo que você vá numa viagem de passeio, faça um seguro. Porque você não sabe o que pode acontecer. Então, é sempre bom você ter um seguro ali. Eu sou o tipo de pessoa que paga tudo quanto é seguro. Porque eu prefiro do que passar estresse. De transporte, em São Francisco eu gastei bem mais do que em Nova York. Porque em Nova York eu fiz muita coisa a pé. Fazia muito mais sentido fazer as coisas a pé, na verdade, do que em São Francisco. Em São Francisco, como eu também pegava todo dia a condução pra ir pra voltar do colégio, ficou mais caro. Eles têm um sistema que é o BART, que é como se fosse o metrô aqui de São Paulo ou de onde você mora. É um tipo de metrô, o BART, super confortável. E o MUNI, que são os bondinhos e os ônibus em São Francisco. No total, eu gastei 80 dólares. Que eu podia ter tido um cartão... Se você ficar mais tempo, você tem um cartão. Eu não lembro exatamente o valor desse cartão. Mas que aí você pode andar à vontade. Não fazia sentido pra mim que ia ficar 15 dias. Se você for ficar mais tempo, com certeza vale a pena. Então eu gastei um total de 80 dólares. Já em Nova York, eu gastei só 15 dólares. E assim, eu falaria assim, pra você fazer uma conta, dependendo de onde você vai ficar, uma média aí de 100 dólares você consegue se virar bem se você andar bastante. Eu andei muito em Nova York, mas muito. Eu preferia tudo fazer a pé, porque eu tava ali, aproveitando a cidade. Quando você tá viajando, se você não é muito sedentário, anda. É ótimo andar, porque você vai conhecer vários lugares. E em Nova York não dava pra se perder, porque as ruas saíram em uma ordem de numeração. Então eu achei isso ótimo. Isso me ajudou muito em Nova York, aí eu não me perdia. De comida, essa conta leva em consideração o mercado e restaurante. Em São Francisco, eu fiz muito mais mercado do que em restaurante. Porque a República tinha uma cozinha super legal. Eu tinha, em ambas as repúblicas, tanto em São Francisco como em Nova York, eu tinha frigobar. Então também, tipo, café da manhã, essas coisas, eu comprava as coisas e deixava lá pra semana toda. Assim, tanto que, tanto em São Francisco como em Nova York, eu deixei comida pra outras pessoas. Porque como eu fiquei só 15 dias, e as embalagens nos Estados Unidos são enormes. Então, tem um vídeo que eu tô falando aqui da República de São Francisco que eu mostro a minha geladeira. Eu vou deixar aqui em cima o card pra você dar uma olhada. Então, assim, eu comprava bastante coisa no mercado. Então isso fez com que eu gastasse menos em São Francisco. Até porque São Francisco, por incrível que pareça, é muito mais caro que em Nova York. Eu não sabia disso antes de ir, faltou uma pesquisa ali, mas São Francisco é bem mais caro que em Nova York. Então super fazia sentido pra mim, até por causa da conversão, né, fazer mercado. Mas aí depende dos seus objetivos com a viagem. Meu objetivo era conhecer certos bons restaurantes, mas no dia a dia comer coisa prática, que era o tipo de coisa que eu não queria gastar muito dinheiro. Em São Francisco, eu gastei 350 dólares em 15 dias, contando mercado e restaurante. E aí tem os produtos de higiene também. Eu esqueci de levar shampoo, não façam isso. Vale muito a pena comprar essas coisas em Nova York, mas em São Francisco era, tipo, super caro. Não valia muito a pena. Então tinha coisas de higiene também que eu esqueci de levar e que ficaram aí no meio dessa compra. Em Nova York, eu gastei 430 dólares. Aí você vai falar, ó, pois, Tess, você falou pra mim que era mais caro em São Francisco e você gastou mais em Nova York. Mas é porque em Nova York você tem uma gama de coisas pra fazer bizarra, bizarra. Eu gastaria até mais, assim. Tem muita coisa pra fazer em Nova York, tem muito restaurante legal, tem muita doceria, tipo, padaria, tipo, bakery, assim, legal. Eu gastei muito dinheiro nessas coisas, mas em experiência. Eu fui num café da alícia, fui em coisas temáticas. Então eu gastei bem mais dinheiro por causa disso também. Em passeios, eu gastei 150 dólares no total da viagem. Isso é pouco, assim, mas é porque várias coisas eu achei na internet de graça. Eu vou fazer um post disso também, prometo, de todos os passeios que eu fiz de graça. Tem uns bem legais que você pode fazer e que você não vai gastar nada. Alguns convites de coisas eu ganhei por causa do blog. Eu entrei em contato com o lugar, falei e tal, que eu era do blog. Enfim, eu consegui alguns ingressos de graça por causa disso. Mas muita coisa eu procurei com desconto. A maioria das coisas foi porque realmente eu fui atrás de desconto. E aí eu gastei pouco porque eu peguei desconto. E eu não quis pegar aqueles ônibus turísticos, essas coisas. Eu preferia andar. Como eu tinha 15 dias em cada lugar, quando você tem bastante tempo, assim, é tranquilo. Você consegue fazer as coisas sem precisar desses ônibus turísticos. Eu não senti falta de ter contratado um. Algumas pessoas da minha república contrataram, mas não fez sentido pra mim. A escola que eu estudei, a ECE, eles têm muito desconto em várias coisas. E eles mesmos organizavam vários passeios. Então, muito passeio a gente fazia junto, não tinha custo. Ou era, tipo, um custo muito pequeno. Assim, porque dividia entre todos os estudantes. Então, realmente, em passeio eu gastei pouco, assim. Não foi 150 dólares, foi bem pouco. Mas isso depende do que você quer fazer. Isso daí é uma coisa que você vai ter que pesquisar na internet. As coisas que você quer fazer. E tudo você vai encontrar o valor antes de ir. Então, é super tranquilo. Então, resumindo. Sem as minhas compras, a média que eu gastei foi 6 mil dólares. Pra fazer uma viagem de um mês pelos Estados Unidos. Contando concurso, acomodação, passagem, comida, transporte, passeios. Eu gastei o total de... Total não, né? Uma média aí de 6 mil dólares. Claro que eu ainda levei dinheiro pra fazer compras. E aí, depende de cada um. Você vai falar, pô, Sérgio, você não tem uma média pra me dar? Não, porque depende do consumo de cada um. Então, falando em dólar, porque a minha conversão foi bem diferente. Eu lembro que, assim, eu terminei de pagar o intercâmbio em 2,95 pra cada dólar. E a última leva de dólar que eu comprei, que foi no cartão, porque eu dividi também o dinheiro que eu levei. Eu dividi entre dinheiro em espécie e dinheiro e cartão. Eu fiz um cartão de débito. E eu lembro que a última leva de dólar que eu comprei, eu paguei 3,65. Que é um pouco meio do que tá agora, mas isso daí já cuio F e tal. Vocês sabem que fica mais caro. Mas é isso. A média que eu tenho pra te dar é essa. Eu vivi super bem esse mês. Não me apertei em nada. Não me arrependo do que eu gastei. Foi uma ótima viagem. Eu fui super feliz. Então, é isso. Eu sei que é difícil achar esse tipo de vídeo, então eu anotei tudo. Eu só demorei mesmo pra fazer, me desculpem. E a única coisa que eu queria terminar esse vídeo dizendo pra vocês, porque esse vídeo é bem informativo. Mas o que eu queria terminar dizendo pra vocês é que Não pense que você não pode fazer, tá? Não pense que é um negócio muito distante, que você nunca vai poder viajar. Organizando, dá. Eu fui uma pessoa que trabalhei pra fazer esse intercâmbio. Então, cada centavinho ali, cada dolinho, foi realmente do meu salário. E isso é uma das conquistas mais legais que eu tive. Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer. E você também pode fazer. Não fica pensando que não dá. É só se organizar. Talvez demore mais tempo. Pra mim, demorou o quê? Uns quatro anos pra guardar esse dinheiro. Mas eu fui. Foi uma experiência incrível e gaste com a viagem. Porque é uma experiência, assim, que fica pra sempre na sua vida. É bem mais legal do que ter vários bens materiais de verdade. É uma experiência que vale muito a pena. E se você tem mais alguma dúvida sobre viagem, me conta aqui nos comentários. Porque eu ainda vou fazer outros vídeos. Porque realmente eu fiquei devendo vídeo pra caramba da viagem. Então, se você quiser saber alguma coisa. Tem alguma curiosidade sobre intercâmbio. Alguma pergunta pra fazer pra mim. Deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.